Claro que nós demais, nós estamos realizando uma celebração que não é muito comum vermos nas igrejas Sama-se, a dedicação de uma igreja A dedicação de uma igreja E eu pergunto a mim Para que se dedica a uma igreja? Para que se destina a uma igreja? Diga-me Para que serve uma igreja? Para que serve uma igreja? Uma igreja é um templo como este que estamos aqui Para que serve? Para fazer um sol? Para fazer festas? Para que serve uma igreja? Para abastar E mais, mais que eu Para que? Para reunir o povo de Deus De fato O templo que desejava ser imitado E reunir a comunidade cristã Que mais? Levar a boa notícia Como se traduz isso? Bonito Levar a boa notícia Anunciar O evangelho A palavra de Deus Para que mais pode servir a igreja? Diga-me Para celebrar O que? Os santos sacramentos E entre os santos sacramentos E nos temos uma mesa importantíssima e fundamental E é celebrar E é celebrarmos a Santa A santa? A santa? A santa? A santa? A santa? Os santos sacramentos Que muito interessam A vida espiritual Do povo de Deus De acordo? Ficou claro? Então hoje Estamos dedicando ao Senhor A igreja Deste mostrei Uma forma Sobre como a santa igreja Nos mostrava Digo que não é muito comum Viver estes momentos A primeira vez que eu vivi Um momento assim Foi exatamente Na nossa casa de formação De fortaleza Onde a capela foi exagrada Pelo arcebispo de fortaleza Como um lugar permanente De culto De celebração Para os nossos seminaristas E o povo que se apresina A vida da comunidade Acerte? É muito importante Para nós da diocese Este começo De uma tal celebração No calendário deste ano Em agosto dia 21 Marcamos a sagração Ou a dedicação Da igreja catedral De dia 1 Acerte? Então Isto é importante Vocês compreenderem Muito bem Para ver o significado No caso da dedicação Acho que todos nós Viemos hoje Para Subirinar Ou represtigiar Todo este enorme trabalho Que se fez aqui As travas que mais Já se constituiu A comunidade Já está crescendo De barracinho Ocasões novas Chegaram Primeiro Está claro Está claro que está Está em uma igreja Propria Para a vida A comunidade Religiosa Que aqui Recibe E que são Muito bonita Ocaso A palavra de Deus Que eu vou lembrar Para que A primeira leitura Era do livro De Neemias E nos lembrava Exaltamente Que o povo Se deu Voltando Do exilio No caso Se concentrou Foi convocado Ao templo Totalmente Arrasado Para Transmitir A palavra de Deus A partir de um livro Que foi descoberto E que foi Uma lindice Ponto de partida Para recuperar A travisão espiritual E por que não dizer A identidade Do povo Eleito Que voltava A soñar E no Terce Seu punto Sua Seu dentro Reconstruído Reconstruído E assim A primeira A primeira O sexto Foi se aproximar A palavra de Deus Do livro Que foi Que tinha sido descoberto E é muito Bonita Te extrañas Se escutaram bem Que o povo Ficou em bem O dia inteiro Escutando Textos A palavra de Deus E as explicações Dos sacerdotes E velitas Certamente Que misturaram Os cantos Como estamos fazendo Hoje aqui Nesta celebração Mas eu queria Deverar para vocês Que a palavra de Deus Foi a grande Pesa Que convocou A ver o povo O povo Se dispôs A responder A palavra de Deus Foi assimilando As explicações Foi compreendendo Esta palavra E terminou Respondendo Primeiramente Com o gesto De piedade Reconhecendo A palavra Como palavra De Deus Respondendo Como aumenta a fé Aos textos Proclamados Termina Como quem disse O dia Com a recomendação Dos sacerdotes De mitas De que volten Para casa Felizes Como está E que faça Por favor De celebrar A festa Acerta Celebrar a festa Que bonito Que depois da misa Vejamos também Como celebrar A festa Acerta A palavra de Deus No coração Da vida Da igreja Nunca podemos esquecer Cristo Em nossa vida Cristã Que falamos Que na igreja Aqui A palavra de Deus Irá correr Fortemente Não só porque Se derra a santa E carestia Sempre com preso A palavra de Deus Sino porque A religiosas Diariamente Rezan aqui Os salmos E a entusias Horas Que chamamos Amém Así Termeando Como que diz O dia Todo Com momentos De oração Que vem Misturar Os serviços De cada dia As reflexões Os descansinhos Hacemos Com momentos Intensos De oração E a palavra De Deus Vai correr Libremente Em todas Esas Celerações Em todos Esses momentos Pois bem Isto é O tempo De paraíso Grande Tarefa É Como dizia O Expo Que a palavra De Deus Corra Desta Casa Que este é Um lugar Permanente De anuncio De oração De oração Mas eu quero dizer Para vocês Não vai ser Só para As irmãs Hoje Sem concluir A ir para esta igreja Já começou a existir Aqui Uma Abrir Uma certa Tradição E para ser Além do mais Eu queria dizer Que o texto De oração Serve para a celebração Dos santos mistérios E a Eucaristia É o grande momento Do caso É o grande momento Para a comunidade religiosa E para o povo De Deus Quanto que o nosso povo Gosta De participar A Santa Misa Vocês gostam? Gostam? Hacen importante? Sim Muito importante Não é? Eu me lembro Disculpe A minha socorro Que assim de novo Aqui nos Concedeu a alegria E doarmos O reino Do momento Que estábamos Feio Eu me lembro Quando a gente Teve as primeiras conversas Que João Manuel E era Conheira E era oferecendo Era medicina E eu repeti Muitas vezes Meu sonho É poder assistir A Misa Mais perfeitamente Sempre sonho A gente fica Rompos En a cidade A sempre E o Deus vai fazer Con que consigamos Construir este mosteiro E a senhora Volte a praça Sigo e ser E a saúde Presença E a santavisa Todo Porque todo dia Há religiosas Que não saem Para a rua E ser Relecidas A Santa Igreja Está certo E ela Tem que aproveitar Essas circunstâncias Está certo Bonita Convidência De Deus Que nos oferece Essa oportunidade Muitos de vocês É a mesma Hoje Há muitas pessoas Que vieram de outras cidades Não é? São Médicos Que tem um quarto A Cúrita De Coratá Que tem aqui Não é? De muitas outras cidades Mas O povo que mora verde Quantas vezes Se aproveita A Santa Igreja Se devem ser Os santos misterios Inclusive Nas grandes festas A Cúrita E agora A Semana Santa Não é? Todo dia Então É para isso Que o tempo vai ser útil E eu vou concluir Vocês falaram também A resposta A minha pergunta Que A Igreja esta Se irá para orar Quem irá orar aqui? Quem? Quem irá orar? A Recusiosas Irá orar Quantas vezes Irá para ser Os santos Santíssimos Sacramento Nos desolam O custodiam Lá em cima Vocês veis O trono Está preparado Lá em cima É para ser Os santíssimos Sacramento Elas tensas Rías Las horas En que o Santíssimo É posto E que elas vão orar Pessoalmente Em nome da comunidade Em nome da nossa igreja Orar Poderão orar Muitos Que vocês Quando passarem Aqui a Cártir E desejam Deberiam Uma entradinha Os sonho da gente Que a boca Esta igreja Este é recente A ver A tarde do dia Mesmo Que essa Padre Fique pesada Para não A Dio O terreno Caravillosa Desde o que Día Mesmo As cinco E pensavam Para que Hája sempre Posibilidade De vocês Entrarem Para o passagem Por perto E complementarem Nosso Senhor O templo É um lugar De encontro Com Jesus E vou concluir Dizendo Que para nós Abrir uma igreja Não é simplesmente Dizendo Que vamos Servir ao Senhor Assim Mesmo que seja Com medo Acabullados O Deus Que nós temos Desprez Amargén Nos tantos Anselhos É o Deus Próximo de nós Que não Simplesmente Podemos Cobrar O que diz A nossa Construir Na vida Sino que Muito mais E melhor Ele nos procura Para que Tenhamos Prato pessoal Com Ele Prato pessoal Com Ele Que tenhamos Cariño Abertamente Com esse Deus Que Abramos Segurado Com Ele Que gostamos Compensar Que construamos Exatamente Esse relacionamento Intimo Pessoal Com Deus Esta casa Estou aqui Seria Uma casa Realmente De oração Para as pessoas Em particular E para os grupos Que aqui se darem E quiserem fazer Um pequeno Retiro Para as pessoas De oração Passamos Com que o templo Do Senhor Seja respeitado E bem dedicado A esta finalidade Que lhe damos Hoje Por isso Meus caros Irmãos Dimas É que Consagramos Agora Siguientemente O altar E depositamos No pedo altar Algumas revistas Dos santos E abençoaremos Também Vejam Nos laterais Nas pequenas Cruzes Estão aí Estão aí Tentuadas Na pared Seis Que está acabado Que nos lembra Aquele quinto Da Bíblia De que a igreja Está construída Sobre O abecerse Doce Doce Apóstolos Sobre A abecerse Doce Doce Apóstolos E a pedro No lugar Quem é? Cristo Isso é o discurso Escutávamos Hoje Na igreja Pois bem Nós vamos A partir de agora Para fazer Essa parte Da sagração Do altar Vamos nos preparar Primeiramente Com a oração A súplica Das tabaí Nas O abecerse Obrigado.